Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristina, para quem não me conhece, e hoje o vídeo eu vou estar respondendo a tag baratinhos preferidos. Eu vi no canal da minha amiga Fanny Librito e quem criou essa tag foi a Jéssica Flores e são oito perguntinhas. E se vocês querem ver, conhecer os meus produtos baratinhos, vem comigo. Então vamos lá para a primeira pergunta. Tem algum produto que não vive sem? E se tem, qual é? Olha, um produto que eu sempre usei, desde 9 sempre gosto, eu acho que não pode faltar para a minha maquiagem, que eu gosto de usar, ficaria sem a base, mas não deixaria de ficar sem ele. É o Pô Compacto, este aqui da Color 20. Gosto bastante e é baratinho. Tem promoções sempre na Avon, dependendo da campanha, a 10,99, 11,99. Então eu não ficaria sem ele. Pergunta número 2, qual é o seu blush baratinho favorito? Olha, eu não tenho muitos blushes, eu tenho um da Mary Kay e esse aqui da Avon, que eu vou mostrar para vocês, que é o bronze. Então eu digo ele, no entanto, no momento, eu gosto bastante, que é esse bronze. Então eu não, né, é o meu favoritinho, apesar que ele, dependendo de campanha, o precinho dele é bem salgado. Número 3, qual é o seu batom baratinho favorito? Eu gosto muito pra mim, é favorito, é esse aqui da coleção da Barbie. Da Barbie não, desculpa, gente, da Disney, é das princesas. Então eu gosto bastante dele, ele é um rosa. É uma cor que eu gosto muito e ele é bem mate, ele fica, não tem brilho e é uma cor que fica linda nos lábios. E ele custou apenas R$1,50. R$1,50. Número 4, eu gosto bastante. Sua sombra ou paleta baratinho favorito? A minha sombra, que foi uma das primeiras que eu comprei, que eu ainda uso bastante, é essa aqui da Ruby Rose. Tem várias cores, vários tons, que dá pra gente estar sempre usando. E eu gosto bastante. E ela custou 5 reais, que eu comprei baratinho. Baratinho mesmo e eu gosto. Uma favorita minha. Qual máscara de cílios mais baratinho que você goste? Então, como sempre, eu escolhi essa aqui, Superchoque Max, da Avon, que ela costuma, dependendo de, dentre algumas campanhas, tá 10,99, 11,99, tem que chegar a 20, né? Mas é essa. Número 6, qual marca baratinho que você mais gosta? Que nem que eu sempre tenho usado, que eu acho, que eu tenho aqui, que eu comprei, é sempre a Avon, Vult, essa Ruby Rose, Jasmine. São produtos acessíveis e baratos, né? E é que eu tenho aqui comigo. Está usando algum produto de maquiagem baratinho agora? Se sim, mostra qual é. Sim, eu tô usando, que é a minha base, da Avon. Eu comprei ela de 12,99, o que eu estou amando. Ela é anti oleosidade e realmente, pra mim, ela deu certo, ela ajuda a manter a pele mais sequinha, não deixa oleosa. Estou e tem um fator 15 também. Deixa eu ver. Número 8, tem algum produto, tem algum produto barato que você acha melhor que algum similar mais caro? Olha, gente, eu não posso dizer tanto. Eu vou falar aqui, ó, da máscara de Colossal da Maybelline e essa máscara aqui, Superchoque Max. Em questão de valores, a Maybelline é mais cara do que ela. E eu achei que ela alonga mais os meus cílios, essa Superchoque Max, do que da Maybelline. Eu tive uma experiência esses dias que eu fui prestando atenção, um dia eu usei a Maybelline, outro dia eu usei essa e eu vi que essa aqui realça mais os meus cílios, fica mais bonito. Então, eu achei que pelo preço, é essa aqui, deixa meus cílios mais bonito. Não que eu não goste desta, né? Mas deixa. Então, meninos baratinhos preferidos, os meus preferidos aqui. Se vocês gostaram, dê um joinha, compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal. Se você é novo, talvez pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda e fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!